Olá, meus amores! Começando com mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E antes disso, que eu tô com a minha cabeça de mãe, né? Eu sempre acabo esquecendo de indicar o canal da minha amiga Geisa Novaes. Então, gente, passa lá no canal da minha amiga. O link do canal dela sempre vai estar aqui no box de informações. E hoje eu vim bater um papo com vocês sobre máscaras de tratamento, sobre máscaras de manutenção e sobre máscara condicionante. E eu vim falar o meu ponto de vista, o que eu acho, tá bom? Então, bora lá acompanhar. Gente, eu separei três máscaras aqui pra vocês. Essa da Kerastase, a Cronologiste, que é uma máscara super de tratamento, de alta tecnologia, a minha até é fracionada. E eu trouxe essa máscara aqui, ó, da Bio-Extratos, né? Que pode se colocar aí como uma máscara de manutenção para alguns tipos de cabelo. E essa máscara da Dabeli, que é condicionante, né? E qual a diferença desses tratamentos, né? Máscaras de tratamento, máscara de manutenção, máscara condicionante. Isso, gente, vai depender muito do estado do cabelo. Porque essas três máscaras, assim, no meu cabelo, eu sinto tratamento. Porque o meu cabelo tá um cabelo tratado, não tô numa fase ruim do meu cabelo. Então, eu vou falar pra vocês. Cabelos que estão danificados, se usar uma máscara de manutenção ou uma máscara condicionante, não vai ver tanta diferença. O ideal é você utilizar máscara com mais tecnologia, com tecnologia que vai agir diretamente logo no cortex do cabelo. Porque tem máscaras, condicionantes, que você vai ver o resultado a longo prazo. E o que acontece? O cabelo não vai aguentando, o cabelo vai quebrando. E aí, né, quando vai ver, o cabelo mal recuperou. Então, eu indico pra você estar passando por um corte químico, o cabelo não tá na melhor fase. Invista em máscara com mais tecnologia, tá? E a máscara de manutenção? Máscara de manutenção é quando você fez um tratamento potente, vai. Um exemplo, eu fiz, passei a máscara da Kerastase. Aí, na minha próxima lavagem, eu uso uma máscara de manutenção. Pra não sobrecarregar o fio, né? E a máscara condicionante também pode ir intercalando aí com as máscaras de tratamento. Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. Isso vai muito depender do tipo de cabelo. Porque tem meninas que falam que recupera o cabelo com escala, com máscara da Novex. Então, isso vai muito depender do cabelo, se o cabelo é enjoado ou não. O meu cabelo, ele é enjoadinho. Não é todas as máscaras baratinhas que ele dá certo, que nem escala no meu cabelo. Eu passo no dia, fica muito bonito. Já no outro dia, já não vai estar o mesmo resultado. Então, é assim que a gente vê o tratamento. Então, é uma máscara condicionante, que o tratamento não vai durar muito no fio. Agora, as máscaras da Adabelle, que são condicionantes, elas deram super certo no meu cabelo, tá? Então, quando o cabelo tá saudável, a maioria das máscaras vai dar certo, sabe? Por isso que muitas das vezes eu trago aqui no canal pessoas que estão com o cabelo mais fragilizados e eu sempre procuro utilizar produtos com mais tecnologia, né? Porque cada máscara vai reagir de uma forma diferente no seu cabelo. Que nem biostrato pra mim, ela é tratamento. Mas pra outras pessoas pode ser manutenção. Então, eu quis colocar assim pra vocês, tem uma base, né? Tratamento, manutenção e máscara condicionante. Máscara condicionante vai agir por fora do cabelo, vai deixar o cabelo até que bonito, mas não vai dar aquele tratamento pra aquele cabelo que tá fragilizado precisa. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, me pediram pra trazer esse vídeo pra falar das máscaras de tratamento, de manutenção, condicionante. Então, você que tá passando aí pelo corte químico, o cabelo tá mais feinho, não tá reagindo bem os tratamentos, eu falo sempre pra vocês investirem em máscara com mais tecnologia. Claro que não precisa ser uma querastase da vida, né? Pode ser uma biostratos, que eu considero... Que eu considero como uma máscara de tratamento, mas tem gente que não considera. Então, isso é muito relativo, né, gente? Deixa aqui nos comentários se você acha a máscara da Biostrato tratamentosa ou máscara de manutenção. No meu cabelo, eu sinto tratamento puro com as máscaras da Biostrato. Eu gosto bastante. Com as máscaras da Dabeli, eu também senti o tratamento, mas o tratamento mais leve, sabe? Então, pra cabelo que tá danificado, não vai sentir tanto tratamento assim. Vai parecer que meio que jogou água. Então, como eu falei pra vocês, é muito relativo, gente. A gente tem que testar o produto e ver como vai reagir no seu cabelo, sabe? Então, eu vim mais bater esse papo com vocês pra vocês não ficarem se prendendo, pra vocês irem testando produtos. Se o seu cabelo é parecido com o meu, usa as coisinhas aqui que eu indico, que pode ser que dê certo pro seu cabelo e o que tiver no seu bolso também, tá? Então, o vídeo foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!